Será que jean brasileiro presta? Essa é uma das perguntas mais comuns que tenho escutado nos últimos anos. Então no vídeo de hoje vamos falar sobre jean brasileiros. Muito bem-vindos meus amigos e minhas amigas a um novo capítulo aqui no Coctel Channel. Meu nome é Puma Ricardo Fonsalida e como já mencionamos, hoje vamos falar um pouco sobre essas belezinhas aqui chamadas de jean, sim, e feitos em terras tupiniquins, jeans brasileiros. Mas antes de entrar de cheio ao jean brasileiro, gostaria muito que você aproveitasse e já se inscrevesse no canal e deixe o seu like, que é super importante para a gente continuar trazendo conteúdo do Mundo dos Bares para você. Mas antes de falar diretamente sobre jean, precisamos entender o que é exatamente um jean. Um jean é uma bebida destilada feita a base de álcool de cereais, que posteriormente é infusionada com cítricos, tubérculos, ervas e várias coisas que você pode adicionar. Uma característica principal do jean e que dá esse cheiro e muitas vezes esse toque de amargor é o simbro. Esse é particularmente um ingrediente que não deveria faltar na composição de nenhum jean. Mas acredito que exista algum fator que realmente ajudou a produzir e aumentar o consumo consequentemente do jean foi, sem dúvidas, o jean tônica. Um drink super versátil e que caiu muito bem no paladar dos brasileiros por essa versatilidade. Você praticamente pode adicionar o que você gosta no seu jean tônica, sim, claro, abusar e fazer uma salada de frutas, mas você pode utilizar na sua preparação o que você gosta. Você gosta de morangos? Pode colocar morango. Você gosta de hortelã? Pode colocar hortelã também. Então, essa versatilidade do jean tônica fez com que produtores, grandes produtores internacionais e muito mais consolidados no mercado, começassem a importar, a exportar, na verdade, muito mais jean para cá, para o Brasil e para o mundo inteiro. Consequentemente, os investidores, as pessoas que já tinham algum alambique ou que já trabalhavam dentro da indústria das bebidas, pensaram, bom, se estamos vendo essa alta, essa grande alta de entrada de jean, por que a gente não poderia produzir nosso próprio jean? Sendo que aqui temos uma diversidade enorme de especiarias, ervas, frutas e tantos outros ingredientes que podemos incorporar ao nosso jean. E assim, consequentemente, dar uma cara brasileira ao destilado de origem europeu. E acredito que foi nesse ponto que os produtores regionais e nacionais começaram a perceber que eles poderiam dar o seu DNA ao destilado de origem europeu. E foi nesse ponto que eles começaram a utilizar produtos brasileiros, como pacová, machixe, aroera, limão-cravo, ou incorporação de raízes e ervas, que, claro, tem um perfil e representa muito o Brasil. E acho que isso é super rico, na verdade, é super rico não apenas para o Brasil, mas para também ser exportado e apresentado ao consumo internacional de jean. Ali vocês podem ver e encontrar no mercado em dia mais de 80 rótulos diferentes de diversas marcas de jean. E se você me pergunta realmente se você vai gostar ou não do que você pode arriscar o seu dinheiro e comprar, vai depender realmente de você, porque você tem o seu perfil, eu tenho o meu. E aqui eu tenho algumas marcas que achei super, super legais, isso aqui não é conteúdo pago, nem muito menos, peguei algumas garrafas que tenho aí e apresento aqui para vocês. Mas quando vocês pensam nisso, se vocês realmente querem investir e provar um jean brasileiro, não tenha medo, apenas eu posso te recomendar e falar que vocês não vão gostar de tudo do que vocês vão experimentar em relação a jean brasileiro. Assim como eu, experimentei algumas coisas que achei super legais e experimentei alguns jean brasileiros que não gostei tanto assim, né? Mas quem vai discriminar e quem vai decidir se é bom ou não vai ser você e logicamente também o seu bolso. Se você me pergunta, assim como recomendação para o Puma, você me recomendaria que eu comprasse um jean brasileiro e experimentasse? Sim, manda lá lá, sem problema nenhum. Aliás, eu falei de algumas marcas de jean que estão lá no site do Cocktail Channel, então vou deixar aqui o link para vocês visitarem diretamente depois desse vídeo. Legal? Então acredito que jean brasileiro, sim, de fato, é um bom jean, porque a matéria-prima, né? Você precisa de um bom álcool de cereais para você conseguir produzir um bom jean. Então, isso aqui já temos. E ainda a gente pode incorporar, além do zimbro, podemos incorporar produtos e ingredientes autóctonos daqui do Brasil, né? Ou das Américas, né? Na Argentina também se produzem jeans excelentes, como o príncipe dos apóstoles, como o heredeiro, né? Então, a produção de jean, logicamente, nasceu na Europa, começou na Holanda, posteriormente aí os ingleses pegaram e dominaram o mercado. Porém, hoje em dia, jean se produz no mundo inteiro por exatamente essa versatilidade. Você apenas precisa de um álcool de cereais, um álcool de trigo e infusionar com o zimbro. E com o que você entender que teria um bom processo de produção. Aí você vai me falar, mas Puma, e aí aqueles jeans mais famosos, né? Tanker, Bifiter e Bombay Safar, que dominam no mercado. Eles têm um estilo de jeans e eles são os predominantes. Acredito que se existe alguma rivalidade, né? Se existe um grande, não sei se rivalidade, mas se existe algum certo contrapé que eu não compartilho muito, foi que muitos jeans brasileiros se lançaram ao mercado com os preços que jeans consagrados, como standard ou premiums, já tem, né? Por exemplo, eu entendo de custo de produção, de mal de obra e tudo que tem por trás de cada dessas garrafas, de cada uma das garrafas que está no mercado, mas se fosse eu, não conseguiria colocar o meu jean, né? E tentar brigar já diretamente com grandes players do mercado, como são esses jeans que já mencionei, tá? E tem grande, existe um conceito muito vira-lata, que eu até menciono no blog, que a gente sempre menosprecia o que é produzido aqui no Brasil ou nas Américas, eu sou chileno, né? E esse conceito vira-lata está diretamente relacionado ao consumo de qualquer bebida alcoólica, né? Hoje em dia acredito que o que mais tem prejuízo é a cachaça, né? As pessoas são cachaçeiros, são pingusos, né? Existe uma certa depreciação do que é feito aqui nas Américas, né? O que é bom é o que vem da Europa, o que vem dos Estados Unidos. E não é assim. Tem diversas marcas que estão vindo aqui na Amazônia, né? No quintal da nossa casa praticamente, pegando ingredientes e levando para a Europa e produzindo ingredientes ou produtos incríveis e vendendo de volta por, sei lá, 15 vezes o valor. Então, se vocês querem saber se um gin brasileiro presta, sim, é um ótimo gin. Apenas, claro, vai depender de você, do seu paladar e do seu bolso descriminal com o qual você vai conseguir preparar os seus cócteis. Se vocês querem ver cócteis com gin brasileiro, deixa aí nos comentários que com certeza prepararemos algumas coisas para vocês. Legal? Bom, meus amigos, o vídeo fica por aqui. Não se esqueça que você pode acompanhar a gente pelas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook. E antes de sair daqui, não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, que assim você fica por dentro de tudo o que apresentamos aqui sobre o mundo da coquetelaria. Meu nome é Fuma Ricardo Fonsalida e foi, mais uma vez, como sempre, um prazer ter você por aqui. Um beijo, um abraço virtual e nos vemos em breve. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho